Há uma saudade guardada Ouvir a tua voz E de um seremos mil corações E de mil uma só voz E de mil seremos orações Todos juntos seremos nós E nesse encontro perfeito Nada nos pode separar Somos todos do mesmo jeito Quando é preciso amar E de um seremos mil corações E de mil uma só voz E de mil seremos orações Todos juntos seremos nós E assim unidos Vamos ficar A ver o mar No céu azul Nossa nação Portugal E nesse encontro perfeito Nada nos pode separar Somos todos do mesmo jeito Quando é preciso amar Há uma saudade guardada No fundo do peito No olhar de todos nós Quero lembrar que aquele abraço Rir de cansaço Ouvir a tua voz Quero lembrar que aquele abraço Quero lembrar que aquele abraço Rir de cansaço Ouvir a tua voz 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 Obrigado.